Segundo que bate, segundo que fica aí no negão. Só o bico aí galera, olha. Solta pai. Hoje é 2 do 4 de 2022, mês de abril. Quero oferecer a meu amigo Laels, meu amigo Luciano, meu amigo Iranildo, quero oferecer a meu amigo Doido Mills, dono do Azulão Boica, agora me esqueci o nome dele, meu amigo Dono do Chofreo Delegado, meu amigo Jean, meu amigo Vanielo. Quero oferecer a toda a galera que curta a pegada livre. Hoje é segundo que bate, segundo que fica viu. Hoje é 2 do 4 de 2022. Tchau e obrigado.